Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Faz tempo que eu estou devendo esse vídeo aqui para vocês. Vocês sempre estão me perguntando nos vídeos de finalizações, tanto aqui quanto eu lá no Instagram também, quando eu faço alguma finalização, quando eu falo de pentear o cabelo, essas coisas, tudo que tem a ver com o cabelo. Vocês me perguntam qual é a melhor escova para fazer a fitagem do cabelo, que são aquelas fitinhas para, né, justamente deixar o cabelo mais definido. E eu trouxe aqui para vocês que eu tenho diversas. E assim, cada uma eu uso para um objetivo diferente. Para fazer a fitagem, que é o que vocês mais me perguntam, qual é a melhor para deixar o cabelo mais definido, se escova interfere ou não, se é só besteira mesmo, se qualquer uma dá o mesmo resultado. E não, gente, a escova interfere sim. Eu acho, essa daqui é a minha preferida, ó. Ela está super velhinha, ó. Está até faltando alguns dentes, está vendo? Mas é a minha xodosinha. Por quê? Porque eu acho que ela é bem mais fácil de pentear o cabelo quando ele está mais do úmido para o seco, sabe? E na hora de fazer as fitagens também, porque na hora que puxa o cabelo, já vem as fitinhas perfeitamente. É só você amassar. Então, essa daqui, gente, é a minha preferida. Eu acho que vocês encontram, olha, até tem o coraçãozinho aqui, está vendo? Que linda. E vocês encontram, eu acho que, em lojinhas de... Essas lojinhas que falam que é R$1,99, em perfumarias. Mas a minha está super velhinha. Inclusive, eu tenho que comprar uma nova. Quando eu comprar, aí eu mostro para vocês, eu falo, não, de que eu comprei tudo certinho, que já é uma dica, né? Mas essa daqui é ótima para fitagem. Na minha opinião, é a minha preferida. Tem essa daqui também, ó. Essa daqui é da Rica. Essa daqui nem tem marca, viu, gente? É Lupe. Lupe NB, essa. Essa daqui é da Rica. Eu comprei... Quando eu comprei, eu vi que era rosa. Eu já fiquei apaixonada. Eu falei, eu quero levar essa escova. E ela é muito boa. Na verdade, eu comprei ela quando eu fiz escova no meu cabelo. E eu achei que essa... Quando o cabelo estava escovado, eu fiz escova uma vez. Depois de eu ter voltado, né? Ao cabelo cacheado. E é muito bom pentear o cabelo com a escova. Só que... Quando o cabelo está molhado, também é muito bom pentear o cabelo com essa daqui. Porque ela é bem maciazinha, sabe? Então, eu gosto. Para fazer fitagem, também. Entre essa e essa. Mas essa daqui eu prefiro. Mas essa daqui também dá. Só que eu acho que o meu cabelo fica... Fica preso, sabe? Aqui. Então, às vezes, não é tão legal. Tem essa daqui, ó. Que eu uso... Tá vendo? É uma escovinha bem fininha. Essa daqui eu uso quando eu vou fazer o meu escoque. Não tem aquele escoque lambido? Que a gente amarra aqui no final? Ou de lado? Então... Essa daqui eu venho com o cabelo já molhadinho, né? E vou puxando para ele ficar bem lisinho. Então, é essa daqui que eu uso. E tem esses dois aqui, ó. Que quando eu uso, eu uso no chuveiro. Enquanto eu estou lavando ele, né? Condicionando. Aí eu prefiro usar esses, ó. Que são dentes mais largos, tá vendo? Ó. Quando está com a máscara de hidratação, também. Então, eu prefiro usar esses dois. Esse daqui... Se eu não me engano, esse daqui é da Rica também. Ele não veio o nomezinho, mas na embalagem. Quando eu comprei esse daqui também é da Rica. E esse daqui é da Rebeca Brasil Oficial. Esse daqui eu ganhei na feira da Beauty Fair. Esse daqui. Do ano retrasado, eu acho. E... Esse daqui que eu confesso para vocês que é muito raro eu usar. Eu uso mais quando eu for fazer... Quando eu vou fazer algum penteado. Alguma coisa bem específica. Para o meu cabelo. E o que eu mais uso... Se você for me perguntar, Lu, qual é o que você mais usa? É o meu pente garfo. E a minha escova. Essa eu uso para fazer as minhas fitagens. E esse eu uso para dar o meu volume. Que vocês sabem que eu amo volume no cabelo. Então, ó. A gente consegue dar o volume que a gente quiser no nosso cabelo com pente garfo. Isso me ajuda muito. Porque vocês sabem que eu prefiro a definição nas pontas do meu cabelo. Tá caindo aqui. Eu prefiro a definição nas pontas do meu cabelo. E o volume mais nessa parte de cima vindo para cá. E aqui eu também dou o volume. Mas não tiro toda a definição. E ele fica assim. E é assim que eu acho ele maravilhoso. E estou amando. Então, eu queria trazer esse vídeo para vocês. Porque eu acho que é uma ajuda. Se vocês têm todas essas escovas e ficam aí na maior indecisão. Se saber qual é a melhor para fazer a fitagem. Então, vocês já sabem que é essa. Então, se for para investir em duas escovas. Vocês vão investir nessa. E no seu pente garfo. Eu acho que se fosse para eu escolher. Eu teria apenas esses dois. Que já estaria ótimo. E serviria para todas as ocasiões. E a gente sabe que fica maravilhoso, né? Então, se você gostou desse vídeo. Gostou dessas dicas. Já curte aqui o vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Se você ainda não me segue, né? Se você tem e não me segue ainda lá no Instagram. Você corre lá. Que é arroba lupradocunha. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Um beijo. Tchau, tchau.